Música Música Minha sinta refleta com muita bendiciona Aromia sebáte e com o ombro do mi nica Se não tá concentrada mas de mim por que será Estava fracasar no meu bocete Vão sentar, que vem na laira e me ta cana mas com a demita, os baila tava pendiente, quero me sentar, não como assim a dema na fã que não vai lotar, posso de ena com os pere, bobo quero só prestar. Me dá bênção mais leu, pra mim é que é mais leu, me dá sorra e cuida body, pra mim biba pare eu, que se vou loucar e ganar, minha bomba corre e é leu, a montada por tonal, me ensina mano e é galeu. Trajando o plato e a mita, não é que eu vou botar, mamãe tem que me unha bala, mas eu vou correr com a cá, a vida é cura pra sair e clap, não se passa a bolha é blast, nem o bloco, a mita biba tá duro, a rota clap. Me refleta, como está pendiente ou na? Airo me acebate com ombro a dominica, sem tanta concentrada, mas de mim, bocai será, este é bom fracassar, no meu boquete, vou sentar, cabe na laira, emite a cana, mas é com a demita, os baila tava pendiente, quero me sentar, não como assim a dema na fã que não vai lotar, posso de ena com os pere, bobo quero só prestar. Tchau, tchau, tchau.